Olha só, o projeto de duplicação da ponte do São Raimundo e da BR-116 em governador Valadares foi apresentado no início deste mês para a população valadarense. A apresentação foi realizada por meio de um evento organizado pelo deputado federal Leonardo Monteiro, do PT, que está ao vivo com a gente aqui no estúdio do BG, para repercutir esse assunto aqui ao vivaz com a nossa audiência. Deputado, mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado por estar com a gente aqui no Balanço Geral. Boa tarde. Eu te quero te cumprimentar e cumprimentar também todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui no Balanço Geral, na TV Leste, cumprimentar todos vocês. Estivemos agora, semana passada, apresentando, iniciando a discussão sobre o projeto da duplicação da ponte do São Raimundo e também toda a duplicação da BR-116 aqui de Valadares, aqui da Gontijo, até o Rio de Janeiro, até além de Paraíba. O que é importante essa discussão? Nós conversamos no ano passado, lá na NTT, em Brasília, esse ano, com o Ministro do Transporte, reivindicando, tanto da NTT como do Ministério do Transporte, o início da obra por Valadares, porque é uma obra que vai duplicar toda a BR, mas nós sabemos a agonia, o sofrimento da população de Valadares aqui, quando tem que atravessar de um lado para o outro o Rio Doce, a ponte do São Raimundo. Então, portanto, está combinado, está acertado com a Eco Rio Minas, a empresa que vai cuidar desta BR-116 e também da duplicação de começar por Valadares, começar pela duplicação da ponte, com a realização da duplicação da ponte, da duplicação do viaduto sobre a JK, vai fazer um outro viaduto e também do viaduto ali da Estrada de Ferro, próximo ali do Hotel Mirante. Então, é uma obra que vai impactar muito a nossa cidade. Nós realizamos essa audiência pública, essa reunião aqui no São Raimundo, justamente para ouvir a população, a população tirar dúvidas e também está sugerindo, porque o projeto está sendo ainda confeccionado, está sendo elaborado, Então, ainda há tempo de mexer alguns detalhes que a população acha importantes. Então, nós ouvimos as sugestões importantes da comunidade de Governador Valadares, sobretudo quem mora ali no São Raimundo, Vila Isa, IP, do lado de lá do Rio Doce, para poder, então, baseado nessas informações, a empresa preparar um projeto, tanto da outra ponte que será construída ao lado daquela ponte ali, como também de toda a duplicação da BR-116. Portanto, nós estamos cumprindo um papel, como disse o presidente Lula, Lula quer colocar todas as obras paradas para poder andar, todas as obras paradas em execução. E a construção de uma nova ponte aqui em Governador Valadares faz parte, portanto, desse projeto e nós, como deputado federal, estamos juntos para que a gente possa ver a população de Governador Valadares e desta região, né, ser atendido por mais uma ponte aqui sobre o Rio Doce, no São Raimundo. Naturalmente, o senhor está falando da questão do projeto, né, até esse acesso que o senhor tem ao ministro dos transportes. Enquanto está em confecção, ouvir quem é mais afetado, digamos assim, por essa duplicação ou pela falta de duplicação, mas o que eu quero perguntar, o que sempre chega para a gente aqui, deputado, é a respeito de prazo, a gente consegue especificar ou apontar uma data de início, já tem isso em mente? Sim, o projeto, toda a duplicação da BR, é um projeto que vai gastar muitos anos. O que nós pedimos prioridade, tanto à NTT, como, por exemplo, ao Ministério do Transporte, através da Eco Rio Minas? Começar aqui por Valadares. Então, a expectativa, primeiro, do primeiro trecho, é aqui da Gontijo, passando pelo Jardim Pérola, atravessando a Avenida JK, Ponte do São Raimundo e vai até Engenheiro Caldas. Esse primeiro trecho é uma obra que deve ficar entre uns três a quatro anos. Olha! Três a quatro anos. Então, a nossa expectativa é que, começando a ponte primeiro, nós podemos ter essa ponte concluída em 2023, 2024. Entendeu? Então, por isso é que é importante a população ser ouvida, a população participar, a população também está compreendendo que agora o projeto já está em andamento, e a empresa já está contratada, e a nossa expectativa, então, é que nós vamos ter a nossa ponte do São Raimundo concluída aqui na nossa cidade de Valadares. Nico, qual que é o detalhe? Nós temos ali a Ponte Velha. Essa Ponte Velha está sendo reformada, será feita uma outra ponte do lado, portanto, como a pista será duplicada, uma ponte ficará para o destino norte, a outra ponte para o destino sul. Então, nós vamos ter duas pontes, não é? Cada ponte com duas pistas. Inclusive, não prejudica o fluxo, não é? Sim, exatamente. Então, essa ponte está sendo feita uma manutenção dela para a construção da outra ponte não impedir o trânsito durante a construção da obra nova. Então, a nossa expectativa é que a gente possa ter, então, a ponte do São Raimundo, enfim, duplicada, a duplicação da BR-116, para que a gente possa estar atendendo a demanda da nossa região aqui do Vale do Rio Doce, e, sobretudo, a demanda aqui de Governador Valadares. A gente quer agradecer, viu, deputado, a sua participação com a gente aqui no Balanço Geral, e sempre tiver novidade, a porta está aberta aqui da TV Leste, do Balanço Geral, para que o senhor possa transmitir isso para a nossa gente aqui, né, do Leste e do Nordeste de Minas. Olha, eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a direção da TV Leste, todos que estão nos ouvindo, colocar o nosso mandato à disposição, que uma obra como essa, ela tem muitos impactos, né, lógico que impacta positivamente, mas também tem aqueles negativos, né, durante a realização da obra. Então, nós queremos estar realizando outras reuniões, outros encontros, sobretudo com a população nesse trecho, aqui em direção ao São Raimundo, Vila Isa, em direção ao Percata, né, para que a gente possa, então, estar definindo também melhor, Nico, onde é que vai ficar uma passarela, como vai ser a ciclovia, aonde vai ser a trincheira de retorno. Então, esses detalhes, é importante a comunidade opinar, ajudar, esclarecer, né, para que depois a gente possa ter uma obra concluída e atender, do ponto de vista positivo, a nossa população de Valadares, toda a região que passa aqui pela ponte do São Raimundo. Eu quero agradecer a oportunidade e colocar o nosso mandato à disposição. Mais uma vez, obrigado ao deputado federal Leonardo Monteiro. Sempre que passa aqui em Valadares, faz questão de vir aqui trazer a informação para a gente aqui em primeira mão, né.